Continuando a série especial sobre derby, a Ponteva falou com um dos mais talentosos jogadores que já passaram pela macaca, o ex-lateral esquerdo, Odir Lê. Ele conta como eram os antigos derbys e ainda relembra um dos momentos mais memoráveis de sua carreira. Confira! A nossa expectativa é enorme, nós ficávamos ansiosos para entrar em campo, que na nossa época o maior prazer era ganhar do Guarani. Tanto o Guarani também ganha da Ponte Preta, porque é derby. Então nós treinávamos alergue, com vontade e não via a hora de chegar no domingo. Para mim o derby é uma partida, eu acho que sendo pontepretano eu nunca gostei de perder para o Guarani. Agora, depois que parei de jogar bola e isso e aquilo, mas também não deixo de torcer para a Ponte Preta. Então acho que é esperar que a Ponte Preta consiga vencer esse derby, que é uma enorme, vamos supor assim, a gente fica naquela ansiedade. Como se nós fôssemos jogar contra o Guarani, nós que paramos há muitos tempos atrás. Ainda dá frio na barriga? Dá, dá. A gente sabe que ser pontepretano agora com o maior orgulho é trabalhar aqui também nas categorias da Ponte Preta, na escolinha. Então a gente fica torcendo, a esperança é o Ponte Preta ganhar bem esse derby, que tem tudo para isso. Sim, tinha aquela, como se diz, aquela expectativa, aquela vontade, a torcida, principalmente os torcedores, a gente se encontrava na rua, vamos ganhar, vamos ganhar. Então a gente ficava com vontade de jogar, mas não ficar assim, cobrando a gente e não cobrava. Acho que quem cobrava mais era nós mesmos dentro de campo e antes dos jogos. O Marco Aurélio entrou, pegou a bola, deblou, veio para o meu lado, deblou, entrei na frente do Mauro e rolou para mim. E eu chutei cruzar e tive a felicidade de fazer o terceiro gol. Vai sair o cruzamento, de cá vai lá para a grande área. É para ele. Recuado o Ângelo. Olha a penetração, olha o gol pitando. E pode ser o gol do título. E pode ser o gol do título com o lateral esquerdo, Odilei na penetração, na bola lançada, com o Ticá fazendo a barreira de corpo. E nós consagramos campeão do interior, ganhando 3x2 do Guarani. Olha, derby é derby, é difícil. O Guarani não está em uma fase muito boa. A Ponte Preta está bem, mas derby, você sabe que é aquele time que sempre está por baixo. Sempre no derby, sempre a motivação é a melhor. Vamos ganhar de quem está bem, que nós ficamos bem no campeonato. Mas eu espero que a Ponte Preta faça uma boa partida e saia vitoriosa. Só virar. Com cobertura, que coisa linda. Agora parece que não saiu, pintou o gol. Olha a penetração, olha o gol pitando. A gente saiu, pintou. A gente saiu, pintou o gol pitando. A gente saiu, pintou. A gente saiu, pintou.